Revisão bibliográfica sobre metadados digitais no campo da ciência da informação, objetivando precisar as várias funcionalidades dos metadados. Empregando-se uma técnica de análise de conteúdo temática, constatou-se a recorrência de tecnologias como XML, RDFS, ontologias, data varelhoses, web semântica, serviços web, entre outras, e de dez categorias relativas às funções dos metadados que fundamentavam os textos examinados. Com suporte na análise temática, adotando-se uma perspectiva técnica e histórica, relacionaram-se as categorias funcionais às tecnologias e mostrou-se como as categorias são tratadas em 19 dos artigos revisados, destacando-se as ênfases empregadas e a convergência dos temas. Notou-se que trabalhos e tecnologias que versam sobre padrões e modelos para preservação digital adotam perspectivas mais abrangentes e integradas, incorporando todas ou quase todas as categorias. Com base nos resultados, foram comentadas tendências e questões latentes percebidas na revisão bibliográfica, e sugeridas abordagens e metodologias para análise de metadados e das tecnologias relacionadas.